O ProUni e o SISU, o candidato que se inscreveu no SISU e também... O candidato que se inscreveu no SISU também pode se inscrever no ProUni. O candidato inscrito no SISU pode se inscrever no ProUni, desde que atenda aos critérios do programa. O SISU e o ProUni do primeiro semestre de 2019 usam o Enem 2018 como critério para a seleção dos candidatos. É vedado ao estudante usar a Bolsa do ProUni e estar simultaneamente matriculado em uma instituição de superior público e gratuita. Portanto, quem for selecionado por ambos deve optar por um deles. A pré-seleção Em qualquer das chamadas, o ProUni assegura ao candidato apenas a expectativa direta para a Bolsa, Condicionando seu efetivo usufruto da regular participação e aprovação das fases posteriores do processo seletivo. Bem como a forma da turma e do período leitivo inicial do curso. Assim, o estudante, para ser assinado por um somante, deve pedir o cancelamento da matrícula da instituição da educação superior pública gratuita Após a assinatura da concessão da Bolsa. Do ProUni Do ProUni